Vou falar sobre o meu processo Gustavo Lázaro Quem é o Gustavo Lázaro? Esse é o Gustavo Lázaro Gente, vocês já assistiram o Lázaro? Eu nunca assisti Porque teve acusação de pedofilia e tudo mais Então, nunca me interessei pelo conteúdo É homofóbico ou não? Não é só homofóbico como pedófilo e transfóbico Vai cair um por um Ele vai se arrepender de ter me processado Mas acabou o seu sossego Porque fazia tempo que as suas polêmicas não vinham à tona Fazia tempo que as pessoas não lembravam coisas que você fez no passado Eu vou fazer questão de trazer um por um Você acha que você mexeu com o viadinho? Você não mexeu Agora a gente vai pro tribunal Não vou apagar o viadinho Eu não vou renunciar Você não é um ser humano de Luiz, Gustavo? Pois agora, meu filho Você vai ver com quem você mexeu Você vai ver com quem você mexeu Porque eu acho que as pessoas estão esquecendo de quem eu sou E eu posso não ser muito macho Eu posso ser um viado Eu posso usar calcinha Mas tem uma coisa Que eu honro É a minha palavra Agora, Gustavo Você vai Você vai conhecer As meias Já que você Quer processo Então a gente se vê no tribunal Olá, sou eu Homicés Por favor Dê o like nesse vídeo Porque o editor precisa se alimentar E também sair do porão pra ver a luz do dia também E também se inscreve Porque falta muito pouco pra gente bater 200k Aliás, falando em pouco Será que foi pouco o valor que o Gustavo pediu de indenização? Foi um montante total de 50 mil reais E sim, o Ismael foi processado pelo Gustavo Lázaro E o motivo é um tanto quanto peculiar Alguns meses atrás, o Ismael acabou tweetando Ser processada por bolsonarista em pleno mês do orgulho É foda, hein? E acredite se quiser Pois esse processo envolve termos como Transfobia Homofobia Machismo Racismo E também acusações de pedofilia E pra que você possa entender Eu tenho que te dar o contexto do motivo que levou o Ismael a ser processado Junto com algumas outras coisas que envolvem o passado do Gustavo Acontece que em um dos reacts do Gustavo Durante a treta do Haluka Caramba, mano Olha onde a treta do Haluka foi Durante aquele vídeo que tem a conversa do Yane com o GL Em que eles se acertam O Ismael acabou aparecendo na tela do Gustavo E eu tenho que dizer que da parte do Gustavo Aparentemente não houve ofensa Não houve trocadilhos e nem provocações E como a treta do Haluka tava em alta O Ismael acabou fazendo Inception Reagindo o Gustavo no trecho em que ele aparece Foi uma espécie de react do react do react E foi aqui que o caos começou Durante esse react O Ismael acabou interagindo com o chat dele Falando algumas coisas referente ao Gustavo E foi por conta disso que o Ismael acabou sendo processado Mas não se preocupem Porque pra cada acusação aqui Eu vou tentar dar o contexto pra vocês Ao juízo da vara dos Juizados Especiais Cíveis de Jales, São Paulo Ação de obrigação de fazer com preceito combinatório Com pedido de liminar de antecipação de tutela Do segredo de justiça O presente caso versa cerca de litígio Envolvendo dois influencers com exposição pública relativamente elevada Desse modo, nos termos do artigo 5º Inciso 33º da Constituição Federal Bem como o artigo 155 Requer que o trâmite desse processo Seja realizado sob segredo de justiça Camiséis, esse processo significa então Que ele tá em segredo de justiça? Calma aí meu caro Watson Calma que você já vai entender Demonstra a necessidade de sigilo O risco de que o réu exponha publicamente Com seu largo alcance Na internet os dados do autor Prejudicando-o subjamente E viabilizando as ameaças O risco é concreto porque o réu já deu indevidos holofortes ao presente caso Expondo-lhe em live E transmissão ao vivo Como será demonstrado Da necessária contextualização O réu se dedica profissionalmente A produção de conteúdo Para plataformas de vídeo e YouTube Através do seu canal Gustavo Lázaro Criado em 7 de novembro de 2010 Sendo essa sua única fonte de renda Em números o seu canal possui aproximadamente 2.17 milhões de inscritos Conquistados ao longo de quase 13 anos Mediante a idealização, produção e edição De incontáveis vídeos Os quais já acumulam quando somados Mais de 315 milhões de visualizações O seu conteúdo está e sempre esteve Plenamente de acordo com os termos de uso E políticas da comunidade do YouTube Não havendo naquilo que produz Nada que envolva discurso de ódio Racismo, homofobia, bullying e etc Aliás, caso contrário Jamais teria conseguido monetizar o seu canal E dele sobreviver por tanto tempo Referido ao contexto da conta do especial Valor atribuído a sua imagem A sua respeitabilidade E sua boa fama na internet Em especial, no próprio YouTube Vês que eventuais ataques injustos A tais direitos da personalidade Ultrapassam a afeção da órbita Da dignidade do autor Sendo capazes de concretamente Afetar as suas condições de trabalho E a sua carreira Dos fatos No dia 15 de junho de 2023 O autor constatou ter sido chamado Gratuitamente de pedófilo Homofóbico Racista E machista Dentre outras ofensas Em vídeos que já somam Aproximadamente 100 mil visualizações Disponibilizados Tanto no seu canal do YouTube Ismail 2 Quanto no seu canal da Twitch Ismail Em referida data O autor acessou a plataforma De vídeos do YouTube E lá encontrou um vídeo Intitulado Só se fala de mim No canal dos outros Cujo aminatura Tem a imagem do autor Inúmeras ofensas A ele endereçadas Disponibilizado pelo réu Em seu canal Ismail 2 Em análise mais acurada No canal Ismail 2 O autor observou Em sua descrição Na aba Sobre Se tratar de um canal De corte de lives Isto é Um canal exclusivamente Dedicado a publicar Trecho das lives Em que o réu Faz de forma exclusiva Para assinantes Barra pagantes Em seu canal da Twitch Ismail Constatou então Que o vídeo disponibilizado Pelo réu Em seu canal do YouTube Ismail 2 Na verdade era um trecho De uma das lives Feitas no canal da Twitch Ismail Quatro dias antes Tratando-se do mesmo Conteúdo basicamente Publicado em plataformas Distintas Somados Os vídeos Ultrapassam 100 mil visualizações Veja-se Referidos conteúdos Detonam violações Gravíssimas Aos direitos Da personalidade Da parte autora A evidenciar A necessária Ordem judicial Concedida para que o réu Os torne imediatamente Privados Retirando-os do acesso Público Inclusive de assinantes Até ulterior Sentença de mérito Sob pena de propagar Esse gravíssimo Irreparável dano A dignidade A imagem do autor Os vídeos falam por si Neles constam Inúmeros ataques Gratuitos Inverídicos ao autor Que aliás Não os provocou injustamente Gente Vocês que assistiram Lázaro Eu nunca assisti Por quê? Teve acusações de pedofilia E tudo mais É homofóbico ou não é? Não só é homofóbico Como transfóbico E pedófilo É bolsonarista Podre De direita Racista Transfóbico Machista E tudo de ruim Jesus com Bolsonaro Jesus com Faristeu Uma coisa assim Bíblica Assim Mas pode ser que Às vezes O sujo tá falando Do mal lavado Pois é Espero que a sua namorada De 13 anos É uma criança Eu não vou nem entrar Nesse assunto Porque é muito pesado Opa Ramos 6 do futuro Que tem que contextualizar Vocês sobre isso daqui O que tá no processo Foi dito pelo Ismael Enquanto ele tava Lendo o chat dele E referente a essas acusações E afirmações Que tão ali A história do Gustavo Lázaro Tem algumas polêmicas E as que ficaram mais famosas Foi quando acusaram ele De racismo Por conta da treta dele Com o pessoal da Favela Vive E do MC Johnny E a história da ex-namorada dele Acontece que tinha um vídeo No canal dele Junto com ela Em que eles falam As idades de quando Eles se conheceram E quando eles começaram A namorar Então vamos falar Sobre a diferença de idade Porque eu comecei a namorar Com ela Eu tinha 20 anos E ela tinha 14 14 Eu era um bebezão Então vamos falar sobre Como que tudo fluiu Como que a gente conseguiu Tipo Foi difícil Como eu não fui taxado De pedófilo Tá ligado Na verdade Eu tinha 19 Pra fazer 20 Ela tinha Você tinha 14 Pra fazer 15 Ou 13 Pra fazer 14 Eu acho que é 13 Pra 14 Só que ela não falava Pra mim Que ela tinha 13 anos Eu falei que eu tinha 16 Ela falava pra mim Que ela tinha 16 Ou seja Eu fui Enganado Enganado E o que pegou nessa época Foi quando ele falou Que ele tinha levado ela No motel Junto com amigos E o amigo dele Parece que mostrou a rola Pra todo mundo que tava ali E de acordo com ele mesmo Nada foi feito Eles não tiveram relações Ela tava com as amigas dela Tá ligado Aí ela se perguntou assim Onde que nós vamos Não sei o que Nós tava de carro Aí eu falei Só pra testar as meninas Tá ligado Eu falei assim Vamos no motel Aí ela falou assim Eu não falei nada As amigas dela As amigas dela falam É vamos Não sei o que Vamos E eu lá quieta Mano Aí nós foi A gente foi no motel Não, nós foi Só que eu fiquei mó Tipo Eu nem beijei a menina Tá ligado A gente nem beijou Nós foi lá Eu nem beijei ela Nós ficou lá conversando Tava eu Mas a amiga minha E o amigo dele A gente ficou lá conversando Num lugar privado Entendeu É Aí como meu amigo Já era mais doidão Tá ligado Meu amigo já sei lá Mostrou o pinto Pra todos os meninos Lá Tá louco pra caralho Um tempo depois Ele foi no podcast Do Gabriel Monteiro Na época que o Gabriel Ainda tava solto E lá ele disse Que a ex-namorada Tinha mentido a idade pra ele Mas você se sente um pouco Perseguido Por parte de algumas patotas? Muito perseguido Muitas pessoas até hoje Tipo assim Me abominam completamente Na internet Por quê? Cara Porque eu contei uma história Minha da minha namorada Uma vez E daí tipo assim A minha namorada Ela falou a idade dela Sem querer Ela errou a idade dela No vídeo Então as pessoas começaram A me acusar De pedofilia Mas no caso Eu não sou um pedófilo Tá ligado? Tipo eu comecei a namorar Minha namorada Ela tinha 15 anos Eu tinha 19 Então tipo assim A gente tá 7 anos de namoro Pretendo me casar com ela E tal E essas pessoas até hoje Elas ficam me crucificando Por isso E tal Se eu fosse realmente Um pedófilo Ela falou que ela tinha Quando ela me conheceu Ela falou que ela tinha 13 pra 14 Mas ela mentiu a idade pra mim No vídeo eu conto Que ela mentiu a idade Ela disse que tinha 16 E tal Só que as pessoas Ignoram essa parte Tá ligado? Ela simplesmente Eu nem sabia dessa história É Ela simplesmente Abaixo de 14 anos Artigo 11 17 17 do código penal Isso realmente Seria uma pedofilia Com certeza Mas não foi porque Ela não tinha 13 anos Entendi Ela era acima de Você pode fazer a conta Se você quiser Eu tenho 28 Ela tem 23 Não Estou aqui pra entender Pois bem Esse é o contexto Dessas acusações E por conta disso tudo Gustavo negou acusações De pedofilia Sempre que envolviam o nome dele E sobre essa acusação De transfobia E também de machismo Eu não sei qual o contexto Então isso eu vou ficar Devendo aqui pra vocês E infelizmente Alguns dos vídeos Que eu mencionei aqui Não estão mais no ar Você vai ter que dar uma penada Pra acabar encontrando eles E o YouTube afora O vídeo demonstra que Efetivamente Não houve provocação injusta Por parte do autor Mas o oposto Ele apenas fez a menção A uma crítica Feita pelo réu A um terceiro Concordando com ela E a endossando-a Sem embargo Sem razão alguma Foi suficiente Para que o réu Engendrasse ataques Absolutamente gratuitos Ao autor Acima transcritos O autor jamais foi acusado Investigado Ou processado Em qualquer esfera Por ter praticado Abomináveis condutas Nem pedofilia Nem racismo Nem transfobia Ou homofobia Ou seja As acusações do réu São ilustradamente Infundadas Levianas Injustas E gratuitas Pois nem sequer Provocadas Das circunstâncias Que agravam a conduta Do réu Primeiro Como o acesso Da live da Twitch É exclusivo Para assinantes Tem-se que Se não fosse pelo vídeo Publicado no YouTube Quatro dias depois O autor nem sequer Tomaria conhecimento Dos ataques gravíssimos Feitos a sua honra E a sua imagem Pelo réu A demonstrar Que a sua conduta Além de lista É de todo covarde Isso porque os ataques Engendrados pelo réu Foram feitos Em um primeiro momento Em um ambiente Cuja impunidade era certa A julgar que quase Cinco mil assinantes Que assistiram a sua live Em sua bolha São pessoas que Idolatram cegamente Que jamais o denunciariam Esse fato alerta Para circunstância gravíssima O réu Possivelmente se vale De um ambiente exclusivo Para assinantes Barra pagantes Que praticamente Lhe oferece o anonimato Para destilar ódio E ofensa contra pessoas Bem como para Acusá-las injustamente Das mais abomináveis Condutas Sem nem sequer Garanti-las o direito De resposta Ao arrepio dos incisos Quatro e cinco Do artigo quinto Da constituição federal E é certo Que a onda massiva De ataques criminosos Feitos na internet Que se iniciam Com cancelamentos E levam alguns casos Até mesmo ao suicídio De internautas Derivam de acusações Como essa Acusações falsas Cometidas anonimamente A revelia da lei Segundo a despedido Do conteúdo Claramente difamatório Ao ser contatado Mediante notificação Extrajudicial No dia 16 do 6 Para retirar os vídeos Da plataforma Amigavelmente O réu se negou A fazê-lo Tendo inclusive Se valido disso Para ganhar views Likes E doações Em seu canal da Twitch A mente deles é tipo O quê? Você vai me chamar De racista? Ah, porque eu só tenho Uma frase totalmente racista? Só por isso Eu trabalho com gente negro Eu falo com eles E quem acompanha Internet Sabe que o Gustavo Eu tenho que pontuar Uma coisa interessantíssima aqui É complicado Da parte do Ismael Enquanto ele lê isso E age dessa forma Essa frase foi dita por ele Enquanto ele estava fazendo O react do vídeo do Gustavo Dando a entender Você sabe o quê Quando ele diz Ah, eu sou racista Por ter tido Uma fala Totalmente racista? Um ponto a ser levado em conta É que o Gustavo Lázaro Pediu desculpas Pelas falas dele E não que eu queira Dar uma de advogado Do Gustavo Mas nesses vídeos Eu preciso ser muito justo E contextualizar vocês O máximo que eu consigo Acontece que Pela atitude de deboche Que o Ismael teve A mesma coisa Já aconteceu com ele Quando ele teve falas Consideradas transfóbicas Lá no Twitter Chamando outra pessoa trans De Tonhão E adivinha O Ismael Também se desculpou Ele também pediu desculpas E o Gustavo Poderia usar essa mesma lógica Para responder o Ismael Mesmo que ele tenha Pedido desculpas Porque ele pode chegar E falar simplesmente assim Então você deu a entender Que eu sou racista Por eu ter tido Uma fala racista Mas você ainda usa essa carta Mesmo tendo pedido desculpas Então tudo bem Eu vou dar a entender aqui Que você é transfóbico Por você ter tido Uma fala transfóbica Mesmo que você já tenha Pedido desculpas sobre isso Pois bem Como eu tinha dito Eu não quero chegar aqui E acabar dando uma De advogado do Gustavo Eu só acho que é importante Acabar mostrando esses detalhes Isso aí já é para o vídeo Do canal principal Que eu vou refutar Um argumento por um Vai cair um por um Ele vai se arrepender De ter me processado Eu pago esses 15 mil Para você Eu pago Mas acabou o seu sossego Porque fazia tempo Que as suas polêmicas Não vinham à tona Fazia tempo Que As pessoas Não Não lembravam Coisas que você fez No passado Eu vou fazer Questão De trazer Um por um Você acha que você mexeu Com um viadinho Você não mexeu Você mexeu com uma drag E uma drag Desgraçada Pois agora Meu filho Você vai ver Com quem você mexeu Você vai ver Com quem você mexeu Porque eu acho Que as pessoas Estão esquecendo De quem eu sou O povo está esquecendo De com quem a gente está mexendo Você tem que ser muito homem E eu posso Não ser muito macho Eu posso ser um viado Eu posso usar calcinha Eu posso usar qualquer coisa Mas tem uma coisa Que eu honro É a minha palavra Agora Gustavo Você vai Você vai Conhecer As meias Já que você Quer processo Então a gente se vê no tribunal De ante exposto Requer A concessão De uma medida liminar Em antecipação De tutela imediata Determinado para que o réu Em até 24 horas Torne privado Até a ulterior Sentença do mérito Os vídeos acessados Pelas seguintes URL A urgente citação Do réu pelo correio Através de carta registrada Com aviso de recebimento Com advertência No artigo 20 Para querendo ofertar A defesa No prazo legal Sobre pena de incorrer Nos efeitos da revelia Ao final do processo A procedência No pedido inicial Tornando definitivos Efeitos da tutela antecipada De modo a determinar O bloqueio Barra exclusão Definitiva Dos vídeos acessados Por essas URLs A procedência total No pedido indenizatório Condenando-se ao réu Ao pagamento De 50 mil reais A título De indenização Pelos danos Extrapatrimoniais Causados ao autor Enquanto devidamente Adequada A particularidades Do caso Dá-se a causa O valor de 50 mil reais Termos em que Pede O deferimento Pois bem Agora você está se perguntando Mas Amicéis Esse processo Não está em seguida De justiça? A verdade é que Esse processo Ele já teve Uma finalização Esse processo Já teve um final E o que aconteceu com ele É que ele foi extinto Ou seja O juiz acabou vendo Esse processo Que o Gustavo Estava movendo E ele decidiu Que esse processo Não iria adiante E o motivo Desse processo Ter sido extinto É que o Gustavo Moveu ele Na cidade onde ele mora E o juiz E o juiz E o juiz E o juiz Passando pelo nome Pelo nome do Gustavo E também pelo nome Do Esmel Não existe Nenhum outro processo Entre os dois Pelo menos Não publicamente A menos que esteja rolando Mais algum que está Em segredo de justiça Aí nesse caso Ele não aparece no Jus Brasil Porque se realmente Tiver outro processo Em segredo de justiça Nem o Gustavo E nem a Esmel Podem comentar sobre isso Bem por hoje é isso E claro Dá o like e se inscreve E aí